A preocupação com o avanço das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, dengue, zika vírus e febre chikungunha, fez com que governos locais tomassem medidas extremas no combate à epidemia. É o caso aqui do Distrito Federal que determinou multa de até um milhão e meio de reais para os moradores de casas onde forem encontrados focos do mosquito. Ele pode estar onde menos se imagina, como num cantinho de uma escada ou até mesmo numa tampinha de uma garrafa. Basta ter um pouco de água parada e numa média de 10 dias o Aedes aegypti já está na fase adulta e pode transmitir várias doenças como dengue, febre amarela, chikungunha e até o zika vírus que causa má formação no cérebro de bebês. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, do ano passado até agora, foram registrados mais de 1 milhão e 600 mil casos de pessoas com suspeita de dengue em todo o país. A maioria na região sudeste com 62,2% dos casos, seguida pela região nordeste com 18,9%. O centro-oeste tem 13,4% dos casos, a região sul 3,4% e a região norte 2,1%. Na tentativa de conter a proliferação do mosquito, principalmente nesta época de chuva, agentes de saúde de todo o país estão fazendo inspeções nas residências e orientando moradores para não acumular água parada. Mas, nem sempre eles são recebidos. Por isso, o Ministério Público Federal autorizou a entrada dos agentes em imóveis e obras fechadas ou abandonadas. Nós temos como fazer a pesquisa larvalha dentro desses imóveis. Nós chamamos um chaveiro, procuramos um policial militar ou outra pessoa, ou duas xiximunhas, e ali nós abrimos o cadeado com o chaveiro, adentramos a residência, fazemos a inspeção, fazemos tratamento químico onde tem larvas, matamos as larvas, né? E aí, fechamos novamente o domicílio e fazemos um documento dizendo que nós fizemos aquele trabalho. Além dos agentes de saúde, 220 mil militares das Forças Armadas também estão trabalhando no combate ao mosquito Aedes aegypti. No Rio de Janeiro, por conta do carnaval, o sambódromo e a Marquejo Sapucaí estão recebendo atenção especial. Inseticidas foram aplicados nas arquibancadas e camarotes. E as vistorias estão sendo intensificadas nos locais onde serão realizados os Jogos das Olimpíadas. No Distrito Federal, entrou em vigor esta semana um decreto que prevê a advertência e multa de 2 a 1 milhão e meio de reais para moradores onde forem encontrados criadouros do Aedes aegypti. O Estado pode desenvolver ações em prol da coletividade visando o bem público, que é a saúde. No caso, a gente vive no Brasil um surto de mosquito da dengue. E a única forma que a gente vê do cidadão se conscientizar é quando interfere no seu bolso. O objetivo da norma não é alferir renda, renda pública. O objetivo da norma é conscientizar o cidadão. Então, primeiro ele precisa ser notificado e aí ele vai se conscientizar de que ele pode ser penalizado. Se ainda assim ele persistir, aí ele pode sofrer uma multa que a Lei 6437 estabelece que é entre 2 mil e 1 milhão e meio de reais.